Olá, tudo bem? Graças e paz a todos os irmãos e irmãs aqui do canal. E eu gostaria de desejar que você tenha um dia maravilhoso na presença de Deus. Eu sou o Bispo Flávio e hoje vamos estar fazendo esta poderosa oração do Salmo 91, um dos salmos mais poderosos da Bíblia Sagrada, que tem o poder de manifestar a cura e a libertação de Deus para a sua vida e a sua família, como também atrair as bênçãos da parte de Deus. É um grande segredo de Deus que hoje estaremos ministrando sobre a sua vida através desta poderosa oração do Salmo 91, para manifestar a cura do Senhor e como a sua libertação da parte de Deus. E também quebrar as amarras e as maldições sobre a sua vida. E também atrair a proteção e as bênçãos do Senhor nosso Deus sobre você, sobre a sua casa e sobre toda a sua família. Deus estará entrando com sua cura e libertação através deste vídeo de oração na sua vida e na vida do seu ente querido. Saiba que Deus te ama e eu gostaria de agora estar te pedindo para que você possa deixar o seu pedido de oração aqui no nosso comentário. Coloca o seu nome e da sua família e amigos em oração aqui no nosso comentário, porque gostaríamos de estar apresentando o nome de cada um deles em oração. Coloca este pedido de oração em especial neste vídeo de oração, porque eu vou estar apresentando o nome deles todos em oração diante de Deus. E eu gostaria de estar te pedindo que você venha compartilhar este vídeo com seus amigos e seus familiares, para que eles também venham receber a cura e a libertação da parte de Deus. Para que o Senhor nosso Deus venha quebrar todas as amarras, as maldições e trazer a sua cura e libertação sobre a vida de cada um deles e sobre os seus familiares e venha derramar suas bênçãos e a sua proteção em nome de Jesus. E eu gostaria de estar te pedindo para que você possa deixar o seu like e o seu gostei, pois nos ajuda muito no engajamento deste vídeo de oração aqui no YouTube. E se você deixar escrito aqui, eu creio e eu tomo posse, eu tenho certeza que Deus vai manifestar com o seu poder na sua vida. E se você não for inscrito no nosso canal, eu gostaria de estar te pedindo que venha e se inscreva, aperte o botão da notificação aqui embaixo, aperte o botão e inscreva-se no nosso canal e venha fazer parte desta grande família de oração aqui no YouTube. Nosso canal está crescendo como um grande canal de oração e eu gostaria que você fizesse parte desta família. Prepare o seu coração, porque depois desta poderosa oração do Salmo 91, você vai ver o agir de Deus na sua vida. E eu tenho uma direção da parte de Deus para estar te passando. Você poderá estar ouvindo esta oração e assistindo repetidamente durante toda esta semana. Vai ser muito bom para você se durante estes sete dias você conseguir ver e ouvir esta poderosa oração do Salmo 91 para a cura e libertação, pois o número 7 simboliza o número da perfeição de Deus. E eu vou orar agora contigo o poderoso oração do Salmo 91 para a cura e libertação, como também o derramar das pensos e da vitória da parte de Deus e das quebras das amarras e das maldições para a proteção da sua vida e de toda a sua família. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus Criador dos céus e da terra, Jeová Ravá, o Deus que cura, o Deus que sara, o Jeová Jirê, o Deus da providência, o Deus que provém, o Jeová Shalom, o Deus de paz, e o Jeová Helohim, o Deus que está no controle de todas as coisas, o Jeová Shabaoth, o Senhor dos Exércitos. Meu Deus, debaixo desta poderosa oração do Salmo 91, eu venho te pedir neste exato momento que o Senhor venha quebrar todas as maldições na vida desta pessoa, todas as maldições na vida espiritual, todas as maldições na sua família, todas as maldições na sua vida financeira, todas as maldições na área da sua saúde, que venha ser quebrada e venha cair por terra neste exato momento de oração. Deus Todo-Poderoso, eu te peço, Senhor, que venha e envie ao anjo forte, e envie ao anjo poderoso para a guerra, e envie ao anjo com a sua espada desembanhada na mão, em direção à casa desta pessoa, para que o Senhor nosso Deus venha quebrar todas as maldições e ações do inimigo, toda a ação maligna que estiver sobre esta casa e sobre esta vida desta pessoa. Toda a ação do inimigo em forma de enfermidades, em forma de doenças, em forma de vícios, em forma de problemas emocionais, em forma de problemas espirituais, quebra toda a obra de maldição, toda a obra de tribulação, toda a obra de vícios e de doenças. Toca agora, Senhor, com o teu poder, na casa desta pessoa, e na sua saúde, e na saúde dos seus entes queridos, Senhor, que está no hospital, talvez desenganados pelo médico, e agora, que vem e está sendo coberto pelo teu sangue, que vem e está sendo coberto pelo teu poder, por uma unção de proteção, por uma unção de cura e de libertação, porque a tua palavra diz, no Salmo 91, que nenhum mal te sucederá, e praga nenhuma chegará à tua tenda. Senhor meu Deus, todas as maldições que estiver ao redor deste lá, que neste exato momento desta oração, que venha a ser quebrada, e venha a cair por terra, que toda a obra erguida, que toda a obra contra esta vida, que está debaixo desta poderosa oração, no Salmo 91. e eu declaro, que sejam quebradas, em nome de Jesus, que toda a obra escrita, que toda a obra enterrada, e lançada pelo vento, ou proferida pela boca de alguém, que quer ver o mal desta pessoa, neste exato momento desta oração. E eu declaro, que venha a cair por terra, e eu declaro, que venha a desaparecer, e eu declaro, que sejam curados, e eu declaro, que sejam libertos, de todo o mal, e de todas as maldições, Senhor meu Deus, de todas as enfermidades, que atingirem esta vida, através de espíritos malignos, de algum espírito de enfermidade, como a tua palavra diz, que através das setas malignas, como se fala no Salmo 91, das setas de doenças, e agora, pelo poder da oração, do Salmo 91, e eu declaro, que comece a cair por terra, que toda a enfermidade, deste corpo venha, Deus aparecer, seja quebrada agora, pelo teu poder, todas as doenças, agora pelo poder da oração, no Salmo 91, e em nome de Jesus Cristo, eu declaro, que comece a cair por terra, e eu declaro, que bata em retirada, e eu declaro, que debaixo desta poderosa oração, sejam quebradas, as amarras, todo o mal, e que venha, se derramado, a sua cura, e libertação, sobre esta vida, e esta família, como as suas bênçãos, e vitória, que todas as enfermidades, através deste vídeo, começam a sumir, começam a desaparecer, Pai Todo-Poderoso, através do Salmo 91, que diz que o Senhor, nos levará, do laço, então Senhor meu Deus, eu te peço, agora, livre esta pessoa, de todo o laço, de toda a armadilha, do inimigo, Senhor meu Deus, livre esta casa, livre esta família, livre esta pessoa, do homem mau, do laço do homem maligno, do homem fraudulento, do homem salteador, livre esta pessoa, da bala perdida, do homem sanguinário, do assalto, do acidente, guarda a entrada, e guarda a saída, de casa, coloca teus anjos, acampado, em volta desta pessoa, ao sair de casa, e ao chegar, em nome de Jesus, e o que habita, no esconderijo do Altíssimo, e descansa, a sobra do Onipotente, direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, o meu baluarte, o Deus meu, em quem eu confio, pois ele te levará, do laço do passarinho, e da peste perniciosa, cobrir-te-á, sobre as suas pernas, e sobre as suas asas, estará seguro, a sua verdade, será um escudo bloqueio, não te assustará, ao terror noturno, nem das setas, que voa de dia, nem da peste, que se propaga, na escuridão, nem da mortandade, que assola meio dia, mil cairão ao teu lado, e dez mil, a tua direita, mas tu não serás atingido, somente com teus olhos, contemplarás, e verás, o recopência dos ímpios, porque disseste do Senhor, eu me amurada, nenhum mal te sucederá, e nenhuma praga, chegará a tua tenda, porque os teus anjos, dará a ordem ao teu respeito, para te guardarem, em todos os teus caminhos, e ele te sustentará, nas tuas mãos, para que não tropece, com teu pé, em alguma pedra, pisará o leão áspide, e calcarás o pé, do filho do leão e da serpente, porque então, encarecidamente me amou, também lhe valoei, e poloei no alto retiro, pois conheceu meu nome, e ele me invocará, e eu lhe responderei, e estarei com ele na angústia, lhe valoei, e o glorificarei, e dali, e é por doce dia, e lhe mostrarei, a minha salvação, e eu declaro, que esta pessoa, não vai tropeçar, e eu declaro, que esta pessoa, não vai cair, e eu declaro, que as bênçãos, do Deus Todo-Poderoso, sarás descendo derramado, sobre esta vida, levanta, a tua mão direita, erga, a tua mão direita, agora, por favor, e eu quero, que você repita comigo, de novo, estas palavras, você vai repetir, com suas palavras, ou então, através da sua mente, ore, assim comigo, e o que habita, no esconderejo do Altíssimo, e descansa, a sobra do Onipotente, diz o Senhor, é o meu refúgio, é o meu baluarte, o Deus meu, em quem eu confio, pois ele te levará, do laço do passareiro, e da peste penenciosa, cobrir-te-á, com tuas penas, e sobre as suas asas, estarás seguro, a sua verdade, é um pavês, e escuro, não te assuste, ao terror noturno, nem da certa, que voa de dia, nem da peste, que se propaga, na escuridão, nem da mortandade, que assola, ao meio dia, cai a mil ao teu lado, e dez mil, a tua direita, mas tu, não serás atingido, somente com teus olhos, contemplarás, e verás, a recompensa dos ímpios, tu falarás, o Senhor é meu refúgio, e fizeste do Altíssimo, a tua morada, e o mal te sucederá, e praga nenhuma, chegará a tua tenda, porque os teus anjos, dará ordem ao teu respeito, para que te guarde, em todos os teus caminhos, e ele te sustentará, nas tuas mãos, para que não tropece, com o teu pé, em alguma pedra, pisará-lhe um áspide, e calcarás o pé, do filho do leão, e da serpente, porque então, encarecidamente me amou, também lhe evaluei, poluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome, e ele me invocará, e eu lhe responderei, e estarei com ele na angústia, lhe evaluei, e o glorificarei, dali-ei, a mudança de dia, e lhe mostrarei, a minha salvação, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu, e o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livramos do mal, pois teu reino é o poder, e a honra e a glória para todos sempre, e você diga amém, e você diga graças a Deus, e eu tenho certeza, que se você tomar posse desta poderosa oração, e eu quero te dizer, que se você tomar posse desta oração, e de todas as pensos da oração do Salmo 91, e da proteção, e da cura, e libertação de Deus, que agora estão sendo derramadas sobre a sua vida, e sobre a sua casa, e toda a sua família, e eu volto a repetir, e se você conseguir ver e ouvir, esta oração, por sete dias, pois o número sete, é o número da perfeição de Deus, e se você puder neste canal, você vai procurar por esta oração, ou por uma outra oração do Salmo 91, estará vendo e ouvindo, pelos próximos sete dias, e será muito bom para você, depois você vai estar contando aqui no nosso comentário, o seu testemunho, e eu sei que serão muitos, e eu quero lhe pedir, para você enviar esta oração, para seus amigos e seus familiares, através de compartilhar, pois, quantas pessoas agora, não estão precisando, das grandes pensos, e da proteção do Senhor, através do Salmo 91, que está sobre a sua vida agora, compartilha, para seus amigos e seus familiares, para que todos eles, sejam abençoados, e também, eu gostaria de te pedir, se não for inscrito no nosso canal, que se inscreva, agora mesmo, você estará recebendo, orações diárias, aqui no Youtube, deixa escrito, eu creio, e tomo posse, da cura e libertação, para mim, e para minha família, também quero pedir para você, deixar o seu like, e o seu gostei, pois nos ajuda, do engajamento, e ajuda muito, este vídeo de oração, que Deus possa te abençoar, poderosamente, e Deus a manifestar, a sua cura e libertação, sobre a sua vida, sobre a sua casa, e toda a sua família, receba as bênçãos de Deus, e seja abençoado, poderosamente, até o próximo vídeo de oração, xalão, e só... e só... e só... Legenda Adriana Zanotto